Após várias conquistas, a ordem dos cavaleiros de Cristo finalmente chegou a um impasse, de que finalmente chegou a hora de conquistar Jerusalém. A nossa cidade sagrada, após várias reuniões com o alto clero, Vossa Santidade decretou todos os diplomatas voltassem com informações dos países pertos de Jerusalém, para que passem informações sobre o terreno sagrado, após várias semanas de planejamento finalmente fizeram um plano, titulado como Deusvut, retaque Jerusalém. O plano consistia em conquistar o Oriente Médio a todo custo, pois seria a maior guerra sagrada que o mundo já presenciou, mas chega de enrolação e vamos começar essa bagaça. E aí meus consagrados, hoje trago o último vídeo de Age of Civilization 2 da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, e hoje com a benção do Papa e de Deus, vamos retomar Jerusalém dos muçulmanos. Eu treinei vários cavaleiros para esta operação, e de começo vou declarar guerra ao sultanato mameluco. Eu treinei vários cavaleiros para esta operação. Chegou a hora, vamos retomar Jerusalém. Eu treinei vários cavaleiros para esta operação. E aí? E aí? Finalmente após anos e anos. Conquistamos a cidade sagrada de Jerusalém, agora vou dominar o Oriente Médio inteiro. Deus nos empreste seu poder divino para que possamos continuar essa batalha por vossa santidade. Vamos irmãos, Deusvut. E aí? 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 Uma parte do Oriente Médio já está nas mãos de Cristo, agora vou mudar minha capital para nosso lar, Nossa Jerusalém. O que disse? Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Vou continuar as conquistas da Terra santa. Opa, rebeldes estão tentando tomar nossos territórios conquistados, não deixarei que isso aconteça. Música Criei um grande exército de bravos cavaleiros para que nossa conquista à terra sagrada seja completa. Vou declarar guerra agora à Geórgia. Música Chegou a hora de atacar os restos dos países. Vou declarar guerra à Medina e o reino do Iêmen. Música 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 Finalmente em 20 de março de 1566. A terra sagrada foi retomada pela Santa Igreja. O Papa Gregório XVI foi o grande responsável pela conquista. Ele ficará na memória de todo o povo cristão, como Gregório o Reconquistador, por seu grande feito. Em 15 de maio de 1570, o Papa Gregório deu seu último suspiro entrando. Assim o Papa João XVII que deu continuidade à conquista global. E em 1756 o mundo inteiro foi conquistado pela Santa Igreja. E assim o mundo pouco a pouco virou cristão. Mas pessoas espero que tenham gostado, curtam este vídeo. Porque sério deu trabalho para fazer. Mas é isso, valeu, falou e até a próxima. Música 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 Música